Olá, meus amores! Neste vídeo nós vamos estar fazendo o tapete degradê para aplicação desta flor. O vídeo dela vai estar no card. Desde já, já quero te agradecer por você estar assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber mais notificações, deixe seu joinha, um comentário, fique à vontade no nosso canal. Então, vamos para o passo a passo do nosso tapete. Para a base do nosso tapete, nós vamos estar usando o barbante cru. As cores vai estar na descrição do vídeo. Nós vamos também utilizar aqui, ó, a agulha 3,5mm. E vamos também estar utilizando tesoura para remate. Então, vamos dar início para o nosso passo a passo. Eu vou iniciar aqui, ó, com o meu nozinho. E eu vou fazer 39 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Façam a de vocês aí, 39 correntinhas. Prontinho, fizemos aqui, ó, nossas 39 correntinhas. Nós vamos agora contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, voltando, nós vamos dar uma laçada e vamos fazer um ponto alto aqui. Agora, aqui, nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Vamos fazer um ponto alto para cada correntinha de base até chegar lá no final. Prontinho, ó, eu fiz aqui 35 pontos altos com esse aqui. Eu vou fazer mais um aqui. Que vai dar no total de 36. Sendo que, depois que eu fizer as minhas pontas, cada lateral dele vai ter 34 pontos altos. Aqui, ó. Vai ter 34 pontos altos. Porque aqui, esse ponto vai pegar o nosso canto. E esse ponto aqui vai pegar o nosso canto, onde nós vamos fazer a voltinha do tapete. Agora, aqui dentro, ó. Nós vamos trabalhar mais 6 pontos altos. No mesmo lugarzinho. 1, 2, 3, 4, depois você some com essa linha aí, dentro dos pontos. Aqui, ó, já fizemos dentro desse mesmo espaço aqui, ó. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Já vamos escondendo aqui, ó. O nó aqui, ó. Ó, ele some dentro dos pontos, ó. Olha aqui, vai ficar assim, ó. Dentro do nosso ponto, nosso último ponto, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Nós vamos fazer agora pontos altos sobre cada ponto de base. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Bem no início aqui. Aí, você já vai sumindo a sua linha aí, ó. Agora, nós vamos trabalhar pontos altos em cima de cada ponto de base. E eu volto lá na outra voltinha, pra gente fazer a nossa outra volta. Prontinho, ó. Fiz aqui os meus pontos altos. Agora, aqui, eu vou trabalhar, ó. 6 pontos altos dentro dessa primeira correntinha aqui, ó. Das 3 correntinhas. Das 5 correntinhas que nós pulamos, ó. No caso, ficou 4, ó. Ficou 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Nós vamos trabalhar aqui dentro. Mais 6 pontos altos. Aí, enganchou aqui. Pera aí. Que vai ficar no total de 7 pontos altos. Que na nossa escurvinha, esse início aqui sempre vai ficar com 7 pontos altos. Aqui, ó. Vamos contar 4, né? Fizemos 4 aqui, ó. Você percebe? 4. Aqui, ó. 3, 5. Mais 1. Fica meio apertadinho mesmo, porque a correntinha daqui, ó. Mas... Nada como um bom empurrãozinho. Olha aí, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com essa... Com esse ponto aqui, ó. Que foi da nossa correntinha que nós subiu. Nós vamos dar no total de 7 pontos altos, ó. Aqui, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Que é pra ele unir. Ajeita seu pontinho aí. Então, aqui, ó. Nós vamos ficar com 7 pontos altos aqui nessa curvinha e 7 nessa curvinha. Nos dois lados aqui, ó. Nas laterais aqui, ó. Onde termina a nossa curvinha. Nós vamos ficar com 34 pontos altos. Vamos subir 3 correntinhas. E vamos fazer aqui, novamente, ó. 1 ponto alto sobre cada ponto alto de base. Se você quiser fazer... Desse jeito aqui, você faz. Se você quiser fazer pegando a argolinha por trás, ele vai dar aquele relevinho aqui, ó. Vai dar um relevinho bem aqui. Então, eu vou fazer ele pegando aqui... As duas alças. E aí, nós vamos fazer aqui, ó. Até chegar na nossa curvinha aqui, ó. Ponto alto sobre cada ponto alto de base. Terminamos aqui, ó. Chegamos no nosso final. Agora, nós vamos... É... Nesses 7 pontos aqui, ó. Que nós fizemos aqui na nossa curvinha. Nós vamos fazer... 2 pontos em cada ponto de base. Aqui, ó. Só no do meio que eu vou fazer um ponto. Bora ver aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só nesse aqui, ó. Nesse próximo que eu vou fazer. Pera aí. Nesse aqui, ó. No do meio, quer ver? 1, 2, 3. No quarto. No quarto daqui pra lá e no quarto daqui pra lá. Nós vamos fazer um... Ponto. E aqui, ó. E aqui, continuamos fazendo... Aqui, ó. Fizemos 1, 2, 3 aumentos e 1 ponto alto. Agora, aqui, nós vamos continuar fazendo 2 pontos altos... Em cada ponto de base. 1. Outro ponto no mesmo espaço. Segundo aumento aqui. E... E agora, aqui, mais um aumento. Fizemos... 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 Fizemos assim, ó. Aqui, são os nossos 7 pontos altos, ó. 3, 6, 7. Aí, aqui, nós vamos trabalhar 2 aumentos em cada ponto de base. 3 aumentos em cada ponto de base. 1 ponto sozinho. E mais 3 aumentos em cada ponto de base. E agora, nós vamos fazer... É... Ponto alto sobre cada ponto alto. Desse jeito aqui, nós vamos fazer do outro lado também. Desse mesmo jeito aqui, você vai repetir desse lado aqui também. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho. Ó, cheguei aqui, ó. Aí, essa correntinha aqui, já vai valer 1 ponto alto. Que é o ponto alto do aumento aqui, ó. Aí, aqui, agora, nós vamos finalizar aqui, ó. 1 ponto baixíssimo. Aqui, ficou os nossos aumentos. Aí, eu vou andar aqui, ó. Mais 1 ponto. Terminei aqui. Terminei aqui. Eu vou andar... Aqui, ó. Mais 1 ponto. Finalizar com 1 ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou trabalhar aqui, ó. 4 pontos altos. 4 pontos altos em cada ponto de base. Assim. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou pular aqui, 2 pontos altos de base, ó. Terminei aqui. 1, 2. No terceiro aqui, ó. Eu faço... 1 ponto alto. E faço mais 3 pontos altos de base. Em cada ponto alto de base. Que vai dar no total de 4. Assim, ó. Desse jeito aqui. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Até... Chegar aqui. No início dos aumentos aqui, ó. Início dos aumentos. Aí, eu volto. Mostrando pra vocês lá. Chegando aqui, gente, ó. Eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5... 6 grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou pular esse primeiro aumento meu aqui, ó. E vou fazer aqui nesse espaço, 2 pontos altos juntos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular mais 1 espaço, vou fazer 2 pontos altos juntos. Mais 2 correntinhas, pulo 1 espaço, mais 2 pontos altos juntos. Mais 2 correntinhas, pulo 1 espaço, mais 2 pontos altos juntos. Vou fazer assim, até chegar no meu último aumento aqui, ó. Aqui, ó. Cheguei aqui, ó. No meu último aumento, já fiz meus 2 pontos altos aqui, ó. Bem na primeira... No primeiro ponto alto do meu aumento. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou pular esse aumento aqui. E agora, eu vou trabalhar igual o outro lado. 4 pontos altos, separado com 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base, até chegar na minha outra curva. Quando eu chegar na minha outra curva, eu vou trabalhar desse mesmo jeito aqui, ó. Vai ficar... É... 6 grupinhos de 2 pontos altos juntos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar assim. Aqui, do meu outro lado. Vou trabalhar desse jeito, chegando aqui. Aí, quando eu chegar no final, eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, ó. Fiz aqui o meu. Aqui, cheguei aqui no meu final, já fiz minhas 2 correntinhas. Vou finalizar aqui, ó, na minha terceira correntinha. 1, 2, 3. Vou caminhar até aqui, ó. No último ponto alto com pontos baixíssimo. 1, aqui, ó. Caminhar até lá na ponta. Assim. Caminhei até aqui no meu último ponto. Vou subir aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro do meu espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 pontos altos. E aqui, no meu primeiro ponto alto, eu vou trabalhar outro ponto alto. Ficando assim. Ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos no meio e ponto alto aqui em cima de ponto alto. 2 correntinhas de separação. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, no meu último de cá, né, daqui pra lá, né? Faço 1 ponto alto. 2 correntinhas aqui dentro. E 1 ponto alto aqui em cima do ponto alto. Vou trabalhar assim, desse jeito, ó. Intercalando aqui, ó, os pontos aqui, ó, os grupos de 4 pontos altos, até chegar aqui na minha ponta. Chegar na minha ponta, eu volto aqui com vocês. Aqui, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar sempre assim, 6, 5, 6, 5. Essa vai ser a repetição. Desculpa, gente. Aí, aqui, ó, no meu último ponto alto, eu vou fazer 1 ponto alto. Só esse ponto alto. Vou trabalhar aqui, ó, 1, 2 correntinhas. E vou aqui, ó, trabalhar em cima desse ponto, 1 ponto alto. Em cima desse próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Aí, eu vou trabalhar aqui, ó, 2 correntinhas. Ficando assim, ó. Vou trabalhar 2 correntinhas. 1 ponto alto aqui nesse primeiro ponto de base do meu aumento. E 2 pontos altos aqui nesse segundo ponto alto do meu aumento. Toda a minha curva aqui, os meus aumentos, eu vou trabalhar desse jeito aqui, ó. 1 ponto aqui no primeiro ponto alto de base, 2 no segundo. Desse jeito aqui, eu vou fazer por toda a minha volta. Chegando aqui, eu vou fazer igual essa daqui, até chegar aqui no meu final. São carreiras de repetição pra esse tapete. Aí, nós vamos fazer até aqui, depois eu volto com vocês. Prontinho aqui, ó. Fiz aqui os meus aumentos. Fiz esse espaço, né? Esse quadradinho vazio. Aí, aqui, ó, na minha terceira correntinha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Vou, novamente, caminhar até o meio, até o último ponto alto com ponto baixíssimo, ó. Até o último aqui, ó. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer aqui dentro do meu espaço, 2 pontos altos. E aqui, no meu outro ponto, 1 ponto alto. Ó. E vou, novamente, fazer repetindo... A carreira de baixo, até chegar aqui no final. Chegamos aqui, novamente, ó. Eu vou pular esse espaço aqui com 2 correntinhas. Vou trabalhar aqui, ó. Aumentos, novamente, aqui no meu último ponto. Essas carreiras, nós vamos trabalhar... 6 carreiras repetitivas... Com esse barbante aqui, com essa cor. Por 6 carreiras repetitivas, ó. Observe aqui, que na primeira carreira eu fiz 2. Aqui eu fiz 3. Aqui eu fiz 4. E sempre com aumento no último ponto alto dos aumentos aqui, dos 2 bloquinhos aqui, de 2 aqui, ó. Sempre aqui. Nós vamos trabalhar assim, por 6 carreiras. Nós já iniciamos aqui a terceira. Nós vamos fazer mais 3 carreiras. Terminar essa aqui, essa terceira. E fazer mais 3 carreiras. A única diferença aqui, vai ser... Aqui no final, que você vai colocar os seus aumentos. E sempre intercalando aqui, ó. Aqui nós vamos ficar com... Com 6, ó. Com 6, com 5, com 6 e com 5. Aqui no final, aqui depois a gente vai fazer 1 pra completar o sexto daqui. E assim, nós vamos trabalhar desse jeito aqui, por 6 carreiras. Contando daqui, ó. 6 carreiras contando daqui, ó. 1, 2, 3. Vamos trabalhar mais 3. Né? Que vai dar no total 6, 7, 8. 8 carreiras no cru. Mais 6 de pontos assim, ó. 6 de bloquinhos assim, de 4. Nós vamos começar contando desse aqui, por 6 vezes. Quando eu fizer as minhas 6 carreiras, aí eu volto mostrando pra vocês. Pra gente trocar a cor da linha. Gente, ó. Terminei aqui a minha base. Eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras com esse motivo aqui. É, ao todo deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras na cor, nessa cor aqui, ó. No cru. Nós vamos aqui, ó. Arrematar, que eu já finalizei aqui, ó. Já fiz o meu... Nós vamos arrematar agora. Para a gente trocar o fio. Usar outro tom. Bosta, né? Nós vamos agora estar usando o verde água claro, número 800. Então, vamos iniciar aqui com o nosso verde. Nós vamos fazer aqui o nosso nó. Essa carreira... Ela vai ser igualzinha às outras. A diferença é só a troca do fio aqui mesmo. E aqui, ó. Eu vou começar ela aqui, ó. Nesse ponto, terminei aqui. Eu vou começar ela aqui, ó. Subindo com... Três correntinhas, ó. 1, 2, 3. E aqui dentro, que eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu vinha trabalhando. Eu vou fazer com esta cor... Por 4 carreiras. Fazer por 4 carreiras. Aqui na ponta... Fica assim. Aqui na ponta, não vai modificar em nada. Sempre aqui, ó. Os aumentos no último ponto de cá. Não vai modificar em nada. Então, a gente vai fazer 4 carreiras nesse tom aqui, ó. Eu escolhi o verde e o verde, né? Eu tava indecisa se eu fazia azul ou verde. Mas aí, eu resolvi testar esse verde claro aqui. Com essa flor, com esse aplique. E aí, nós vamos fazer... Vou fazer as minhas. E quando eu terminar aqui, eu volto pra gente fazer a troca... Não, eu não vou fazer a troca de fio antes. Eu vou... Quando eu terminar essas carreiras aqui, essas 4 carreiras de aumento, eu volto pra gente... Pra me mostrar a próxima carreira. Prontinho aqui, ó. Meus amores, ó. Terminei aqui a... As minhas 4 carreiras com o verde água claro. Ele tá ficando assim, ó. Essa parte aqui eu fiz maior no branco pra depois aplicar a flor, ó. Tô em dúvida se eu aplico aqui ou se eu aplico no meio. E agora, nós vamos aqui, ó. Finalizar aqui com essa cor. Pra gente colocar... Um ponto baixo. Baixíssimo. Finalizo aqui, ó. Corta o fio. Meio aqui, ó. Aqui, ó. Aí agora eu vou usar, ó. O verde água escuro. Ó. Ele é verde água também, só que ele é escuro. Essa carreira que nós vamos fazer, ela vai ser toda em pontos altos. Vou começar aqui, ó. Começar bem aqui. Aqui, ó. Eu não dou conta de fazer tapete se eu não der nó. Então, aqui, essa carreira, nós vamos trabalhar pontos altos, ó. Quatro pontos altos. Essa aqui não tem dificuldade nenhuma. Aqui, ó. Dois pontos altos dentro. Aqui foi duas correntinhas. E assim, continuando aqui, ó. Essa carreira vai ser toda trabalhada em ponto alto. Chegando aqui, nós vamos continuar com o nosso aumento. Não pode parar o aumento aqui nessa carreira. Nessa aqui, faz o aumento novamente. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, prontinho aqui, ó. Prontinho aqui, ó. Chegando aqui nos meus aumentos. Vou continuar aqui, ó. Fazendo aumentos. E aqui dentro, vou fazer de novo aqui, ó. Dois pontos altos. Desse jeito. E vai ser a carreira toda desse jeito aqui. Desse jeito. Olha que lindo. Esse tom. Aqui é verde água clara e verde água escuro. Tá ficando lindo. Prontinho, meus amores. Ó, cheguei aqui no meu final. Agora aqui, ó. Eu vou subir três correntinhas. Eu vou trabalhar aqui sete pontos altos em cada ponto de base. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Assim. Aí, agora que eu vou fazer duas correntinhas de separação. Perdão. Aí, aqui, ó. Duas correntinhas de separação. Aí, eu pulo aqui, ó. Um, dois pontos de base. No terceiro, eu faço mais sete. Duas correntinhas de separação. Um, dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E, dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Um ponto altos. E fazendo sete pontos altos, desse jeito aqui. Quando chegar na curva ali, eu mostro pra vocês uma vez, e aí depois vocês dão continuidade até chegar no final. Prontinho, ó, cheguei aqui na minha curva, ó. Agora aqui eu vou pular somente um ponto de base. Ó, pulo um ponto de base no próximo e continuo fazendo sete pontos altos. Nessa curva todinha e na outra curva, eu vou trabalhar sempre assim, pulando somente um ponto de base. Que é pro tapete não ficar puxado, não ficar fechado, né? Que ele, se o seu ponto for mais aberto que o meu, até dá pra pular dois pontos de base. Mas se for fechado que nem o meu, não dá pra pular dois pontos de base. Eu prefiro não pular dois pontos de base. Que é ruim, quando você chegar no final e ver que seu tapete tá curvado, ó. Desse jeito aqui, ó. Aí faz a carreira de vocês aí que eu vou fazer a minha aqui. Prontinho aqui, meus amores, ó. Quando vocês chegarem aqui no final, caso o ponto de vocês ficar faltando ou passando algum, igual no meu aqui, ia faltar. Não tem problema você adaptar, ó. Eu adaptei aqui dois pontos. No mesmo lugar. Porque se você soltar mais de um ponto aqui, possa ser que ele fica repuxado. Então, aqui você chega no final e adapta aí, do jeito que o seu trabalho der. Aí, aqui eu já fiz duas correntinhas e... Fecho aqui. Pronto, aqui, ó. Caminho até... Esse ponto aqui, ó. O próximo ponto. Caminho. E aqui eu vou subir, ó. Três correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Mais cinco pontos altos. Um. Três, né? No caso, com esse aqui, três. Quatro. Cinco. Aqui, se o seu ponto for mais fechado, você faz uma correntinha. Pra vir pra esse ponto de cá. Se não, você faz sem correntinha. O meu ponto, ele... No bico, ele fica mais folgado. Então, o que acontece? Eu não vou pular. Não vou fazer correntinha aqui, ó. Eu vou pular pra cá. E fazer um V. Ó. É um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim, ó. Um Vzinho. Aí, aqui, ó. Venho pro próximo bloco aqui de sete pontos altos. Pulo um de base e faço nesse aqui. Continuando com os meus pontos altos. Um ponto alto em cada ponto de base. Assim, ó. Novamente, aqui, ó. Dentro do meu espaço, eu trabalho um V. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Aí, eu volto aqui, ó. Pulo um ponto de base. Próximo, faço os cinco pontos altos de base. Desse jeito aqui, ó. Esse trabalho aqui, esse motivo aqui, vai ser toda essa carreira. Prontinho aqui, meus amores. Ó. Vou finalizar aqui na minha terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Vou andar aqui, ó. Pro ponto do meio. Fazer outro ponto baixíssimo. Não nesse ponto do meio aqui. Vamos fazer um ponto baixo. Não. Ponto baixo, não. Terminei aqui, meus amores. Agora, aqui. Eu vou na minha terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Vou aqui pro meio, ó. Do meu ponto alto aqui. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Em cima do meu primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um picô. Três correntinhas. Volto aqui, ó. No início das três correntinhas. Pego as duas laçadinhas. E faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto. Faço outro ponto alto. E faço novamente três correntinhas. Fecho aqui, formando o meu picô. Próximo ponto. Um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Volto, formo o picô. Novamente, ponto alto. Três correntinhas. E volto, formando um picô. E agora, aqui. Eu faço no meu último aqui, ó. Um ponto alto. Nesse último aqui, eu não vou fazer picô. Aqui, ó. Nós vamos ficar com quatro picô aqui, ó. No biquinho. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. E aqui, ó. No meu terceiro ponto aqui, ó. Eu faço um ponto baixo. Essa carreira vai ser toda desse jeito aqui, ó. Aí, aqui, novamente, eu faço um ponto baixo. Dou sequência fazendo aqui, ó. Em cima dos meus pontos altos. Aqui dos meus cinco pontos altos, ó. Ponto alto. Três correntinhas. Formo o meu picô. E assim, eu vou por toda a carreira. Trabalhando esse picô aqui. Essa é a nossa última carreira. Eu vou fazer a minha. E volto pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho, meus amores, ó. Aí está o nosso tapete. Eu fiz ele no degradê. Três cores. Ele ficou muito, muito lindo. Eu amei. E olha aí. Já está aplicada a minha flor. Se vocês gostarem, curte o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ajude na divulgação do nosso trabalho. Compartilha. E faça esse tapete. Que ficou muito lindo. As cores vai estar na descrição do vídeo embaixo. Então, fiquem com Deus. Meninas, beijo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.